Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato Quem tu és mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria Qualquer prespo que te ignora Te conheça quando chove ou quando faz frio No outro plano eu te devoraria Tal Caetano a Leonardo de Capilão E é um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te deu, 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 e te deu Sem risar nos dias que me faz correr Sem saber de ti, jogado a solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não, não Eu quero mesmo viver pra esperar Devorar você Eu quero mesmo viver pra esperar Esperar, esperar, devorar Devorar você Para amar você Para ter você Ser você com você E te deu, e te deu, e te deu